e fala aí galera mais um vídeo nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como você fazer um bebedouro aí para aves aí né para galinha para codona para qualquer tipo de ave aí utilizando duas garrafas pet primeiro passo você vai ter que ter duas garrafas pet né pode ser dois litros de um litro e vamos lá você vai pegar ela vai fazer a medida da altura que você quer deixar né se for um ave de porte maior galinha você pode deixar né altura maior se for a sua ave de porte menor você vai deixar o gargalo aqui da garrafa menor que altura do gargalo que vai dizer é o nível que vai ficar a água como eu quero aqui para botar para pinta vou cortar aqui que eu acredito que vai dar no tamanho certo primeiro fazer o furo na garrafa cortar o pedaço de um aqui ó fiz um furo aí cortei em volta e vamos olhar que altura que vai ficar ó já ficou na altura bacana tá vendo pessoal com a garrafa de um litro show de bola aqui agora só vou com a ajuda de um estilete corte vou fazer os furos aqui para poder fazer a entrada do pescoço da ave aqui para beber né então vou fazer aqui em volta quatro furos e fazer o corte aqui na altura lado do gargalo da outra garrafa ó só vou cortar aqui a janelinha lembrando que você tem que cortar intercalado e deixar essa área Zinho aqui né com um pouquinho de material aqui para ter força para sustentar o vaso de um litro aqui em cima tá pessoal então vou abrir só três janelas aqui mesmo vou abrir mais um aqui e eu acho que tá bom aqui agora vou colocar água aqui para gente ver se vai funcionar e pronto chega a rafa de água vou colocar o vaso cortado aqui e vamos virar aqui para ver se vai dar tá certo o nosso bebedouro coloquei e tá aí o nosso bebedouro com água aqui a ave vem aqui rebeber a água aqui e água vai continuar descendo e ficando no nível aí e com custo zero né espero que você tenha gostado do vídeo aí pessoal deixa de curtir aí para dar aquela força aí curta comente e compartilhe fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo valeu pessoal E aí E aí E aí E aí E aí